Você está ouvindo aí, sabendo como você é amado, como você é respeitado. Temos uma mensagem de todos os trabalhadores, 190 milhões de trabalhadores estão com Lula. Estamos todos com Lula. Estamos com Lula, estamos com Lula. Muito bem. A luta está só começando, o presidente da ITC, mas a luta continua no mundo inteiro. A hashtag StandWithLula, estamos com Lula, já é um trending topic, um dos tópicos mais discutidos no Twitter. Vocês devem compartilhar essa hashtag. Precisamos agir se o governo brasileiro, se não reconhecer essa campanha, precisamos restabelecer o Estado de Direito no Brasil. Estão equivocados. Então, participe da campanha StandWithLula tem que ser uma hashtag que tem que chegar a um trending topic. Isso vale para todos os nossos afiliados, no mundo inteiro. Eu quero perguntar para o meu co-irmão João Felício. Lula, nós o amamos, nós o respeitamos e estaremos juntos para que possamos restabelecer a democracia e o Estado de Direito no Brasil. e acabar com esse golpe. Muito obrigado.